Dr. Paulo Branco, tudo bem? Proctologista. Vou falar de um tema, de um diagnóstico que eu recebo com muita frequência. É um diagnóstico que eu mais recebo, e-mail, whatsapp, e mais faço cirurgia com laser. Técnica fechada, que é o do cisto pilonidal. O cisto pilonidal é um cisto que dá na região do sacro. Ele é o sino que fica atrás, sacro e cóccix. Na pele que recobre o sacro, um pelênio inflama e dessa inflamação ele dá origem a um cisto, chamado cisto pilonidal. Esse cisto pilonidal tem uma fase aguda e uma fase crônica. A fase aguda do cisto pilonidal é chamada de abscesso pilonidal. Então é isso aqui, é um abscesso, secreção pululenta dentro. Trena o abscesso, fica dois orifícios íneos, chamado de cisto pilonidal. Esta fase que o cisto está sequinha, eu costumo falar sempre para o paciente. Os pacientes de fora que me procuram para operar. Nesta fase sequinha é a melhor fase para operar o cisto pilonidal. Menos tecido, cirurgia menos agressiva, o resultado é melhor. Então olha só, o cisto pilonidal, por que há discussão? Por que? Olha o reconhecimento do cisto. Agora, por que as pessoas me procuram? Eu faço a técnica fechada. Este é o sine qua non, por que as pessoas me procuram. Existem duas técnicas. O padrão de tratamento do cisto pilonidal é tirar o cisto pilonidal. É cirurgia. Agora, um cirurgião faz a aberta, tira o cisto e deixa uma ferida aberta. Outros tiram e fecham a ferida. Eu sempre fecho a ferida, por motivos básicos. Não tenho dificuldade, eu sou um cirurgião. Se der um abscessozinho, eu tiro. O paciente é jovem que tem cisto pilonidal. Fase ativa de esportes, fase ativa de trabalho. Ele não pode, não quer parar. Então, esses pacientes, eu prefiro, olha só, a técnica aberta e a técnica fechada. Eu prefiro fechar a ferida cirúrgica. E tiro os pontos com 14 ou 15 dias. Agora, este fechamento tem que ser um fechamento adequado, tecnicamente correto. Não pode ser tecnicamente errado. Porque os glúteos funcionam como dois pêndulos, que puxam centripetamente a ferida para as laterais. Ora, eu faço essa assinatura. Se eu deixo uma ferida aberta, os dois glúteos dificultam a cicatrização da ferida. Então, eu faço pontos, eu isolo essa força centripetal dos glúteos e aí fecho a ferida adequadamente. Se você não fizer isso, a ferida vai abrir. Não tem jeito. A ferida vai abrir. Eu sei porque eu fazia antes, depois que eu passei a fazer essa nova técnica. Ó, técnica aberta. Muito ruim. Pacientes jovens, técnica aberta. Muito ruim. Eu faço sempre uma depilação com laser, uma área de segurança. Que não adianta você. Eu recebo pacientes com a ferida aberta e com pelos. Então, o paciente que faz a ferida aberta e com pelos no bordo, já sai com o inimigo na trincheira. Ele vai só cair para dentro da ferida. Não é mesmo? Então, eu faço uma depilação. Aqui está o cisto. Eu faço uma depilação. Uma área de segurança. Aí, identifica o cisto. O cisto está sendo identificado. Olha só. Está vendo? O cisto está na minha mão. Eu retiro o cisto. Olha o cisto retirando. Retirei o cisto. Olha o cisto acima. E aí, eu fecho a ferida de forma adequada. Não é? Adequada. Eu sempre brinco. Se um dia eu tiver um cisto pilonidal, por favor, cirurgião, fecha a ferida. Não deixa aberta. Sabe por quê? Eu gosto de esporte. Eu gosto de dançar. Eu gosto de uma bike. Não vou poder fazer nada disso durante três a seis meses. Então, por favor, cirurgião, eu pediria. Fecha a ferida cirúrgica. Tá bom? Um abraço. Vocês encontram essa matéria no meu canal de vídeos. Dr. Paulo Branco. Proctologista Dr. Paulo Branco. Ou no meu site. www.drpaulobranco.com.br Tem dúvida? Pode mandar, eu te respondo. Tá bom? Um abraço.